A autorregulação é um tratamento que eu promovo para auxiliar a você a entender como o seu corpo funciona hoje, por que você tem esses sintomas, esses psicossintomas, essas funções desorganizadas no seu organismo que estão impactando tanto a sua qualidade de vida, a sua vida, o seu trabalho, a sua rotina e buscar integrar essa saúde de uma forma plena e por isso que dessa forma eu tive que me especializar. Então eu comecei como fisioterapeuta, fui para a China, fui a primeira brasileira a trabalhar no hospital chinês, fui para o Japão para trabalhar e entender como que funciona a mente, o mindfulness, o trabalho de reorganização sensorial, psicomotor. Fiz meu mestrado em Cognitive Science, que é sobre a percepção, sobre a reorganização entre o nosso sistema neuronal e cognitivo, integrando isso ao comportamento, a quem eu sou, a como eu ajo e reajo. Então dentro disso, hoje eu atendo online o Brasil e o mundo todo. Obrigado. 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 Obrigado.